Os que fizeram um presente, né? CBG do José Falta, né? Tá aí, CBG do José Falta. Glória a Deus, a Valúria. CBG da Paz do Saara. E a pessoa do lado. Toma a rocha. Hoje tá aí que eu fiquei feliz. Eu sou te feliz. CBG do Residencial. CBG da Piratininga. CBG do Luzardo Viana. Na sala. CBG da Avenida 17. Alto da Mandeira. Mas eu também tô vendo mais carinhas bobas. Que não tá no time com o nome da igreja, mas eu tô vendo. Sim, tô vendo ali a Tia Nete, né? Mas aí uma sana. É que eu sempre esqueço o nome da igreja lá, Tia Nete. Gerações Unidas. Glória a Deus. Falei de todo mundo, gente. Tá faltando alguém, hein? Local. Cê beijou com o pulmão, né? Glória a Deus. Agradeço a presença de todos. As minhas guerreiras, né? Que estão aqui presentes no culto. Porque também sem elas e sem vocês o culto não aconteceria, né? Porque a gente sabe que tem toda uma preparação. Eu confesso pra vocês, igreja, que eu não esperava tanto a gente. Mas como Deus nos surpreende, né? Está aí a surpresa de Deus pra gente. Fico muito feliz com a presença de todos. Tá certo? Vou passar a palavra pro pastor Ivan. Certo, que eu não sei.